Boa noite para a amiga, boa noite para o amigo. Quinta-feira, esta quinta-feira, fala Angola, é uma quinta-feira diferente. Quinta-feira que nos dá um prazer por estar a ser a quinta-feira última da semana, ou a última quinta-feira da semana, da semana não, do mês, não é? É, mas também é da semana, a semana só tem uma quinta, na verdade. É a última quinta-feira do mês, é o último dia do mês, hoje são 31 de outubro, é o dia em que fechamos esta Rosa, dedicação exclusiva a todas as mulheres que sofrem com o cancro da mama, e a TV Zimbo faz história também por estar a incluir todos os seus colaboradores e profissionais. Vamos ter depoimento no Fala Angola sobre o Outubro Rosa, uma solidariedade a todas as mulheres que sofrem com o cancro da mama. Eu estou de rosa a solidarizar-me com elas, assim como mandam em regras na TV Zimbo, de segunda a sexta, e para aqueles que controlam a área do programa, fazem-no de segunda a segunda também. Então, solidariedade total para todas as mulheres que estão a sofrer com o cancro da mama. De verdade seja dita que é uma tristeza por um lado, mas a solidariedade é sempre bom para que possamos resgatar aquelas ainda que estão a perder a esperança. Mulher tem muito de querer, então tudo de bom para vocês que sofrem com o cancro. Mas esta quinta-feira também é particular, por conta de muitos nossos irmãos e irmãs, não receberam o dinheiro. E nessa altura eu estava a fazer contas da vida, como é que vai? Quinta, amanhã será 1 de novembro, o mês da nossa tipanda da independência. E começa-se a refletir. Hoje vi muita gente nos bancos, vamos chegar, sentado, que está de seco, dinheiro nada, não está a chegar. Vamos quingo, que está, estamos à espera do dinheiro, que está de seco. Estão andando com um boloso, com um bom fulvá, com um bom bicho, ou mais, quer-se comprar o arroz, a fulva, o óleo, o peixe, e o dinheiro ainda não chegou. Mas é bom aprender a viver sem dinheiro, para quando ele chega você consiga fazer gestão. Às vezes não é fácil dizer isto, mas se começas a estar acostumado a viver sem ter o dinheiro em mãos, perdão, quando ele chega, mais facilmente você consegue dar uma voltazinha. Olha, vários indivíduos faziam-se passar por agentes dos serviços de investigação criminal, o famoso SIC. Estes indivíduos, para poderem cometer vários crimes, os cidadãos formaram uma quadrilha. Esta quadrilha, que a sua intenção principal era de terem tudo o quanto faziam para estar bem-sucedidos, ou seja, de maneiras a que conseguissem realizar os seus atos. Nestas andâncias, criaram então esse grupo organizado. A última tentativa desta quadrilha, dos ladrões, foi assaltar um armazém de venda de produtos diversos. Arrumaram-se e decidiram ir ao assalto. Só que quando chegaram, fizeram refém os trabalhadores do armazém. Situação não é iluada. Situação não aconteceu no Lubanco. Situação não aconteceu no Ando. Aconteceu na bonita província de Benguela. Acompanhe conosco a reportagem da nossa equipa de Benguela sobre todo este imbróglio, esta confusão. Fala a Angola. Cinco cidadãos que se faziam passar por agentes do SIC, serviço de investigação criminal, assaltaram um armazém no mercado 4 de Abril em Benguela, onde fizeram muitas pessoas de reféns. Retiraram todos os seus haveres, incluindo dinheiro e telemóveis. Os miliantes levaram igualmente todo o dinheiro do caixa da loja. Uma das reféns diz ter testemunhado tudo. Os três senhores entraram alegando que são homens da SIC. Um concleto da SIC e os dois civis. Disseram assim no segurança que neste armazém fazem lavagem de dinheiro. O segurança disse, não, não fizemos lavagem de dinheiro. Disseram, você cala a boca. Esbofeteou o segurança. Depois fecham a porta, começam, foi no chinês, deu duas chapadas no chinês. Depois disso, ele trancou a porta enquanto um ficou fora. Foram até o caixa, pediram às moças que colocassem o dinheiro que tivesse no caixa. Os miliantes exigiram todo o dinheiro das pessoas que estavam na loja. E para instalar um clima de verdadeiro terror, fizeram um disparo dentro do próprio armazém. Com o nervosismo que ele teve, deu um tiro na parede, dentro do armazém. Depois deu um tiro na parede, nós ficámos assim com medo. Eles disseram, olha, aqui não viemos para vos fazer nada de mal. Nos dão só todo o dinheiro que vocês retirarem, que vieram com o pacote do negócio, nós vamos. Eu mesma me mandou recolher o dinheiro, comecei a recolher o dinheiro de outras minhas colegas, colocando na pasta deles. Eles falaram, tá bom, vocês têm que colaborar. Se vocês colaborarem mesmo direitamente o que nós vamos pedir, aqui ninguém vai lhe fazer nada. Começamos a colaborar com o que eles estavam a falar. Para facilitar a fuga, os miliantes dispararam contra um casal que passava numa motorizada e apoderaram-se do meio. A população perseguiu-os. A fuga foi fatalmente interrumpida. Um dos miliantes foi linchado até a morte. Colocaram-se em fuga, chegaram fora, deram um tiro em dois. Uma senhora e um senhor estavam andando de moto. Eles deram um tiro no pé, as senhoras foram levadas ao hospital. E em seguida, um dos miliantes, a população conseguiu agarrar. E nesse local mesmo, é onde ele foi espancado. Este jovem trabalha no armazém. Diz que é a primeira vez que acontece algo do gênero. Mas que no armazém do Lubito, pertença da mesma empresa, também já realizaram um assalto com os mesmos métodos operandes. E detalha alguns momentos vividos. A princípio entraram dois. Aparentemente um grande, ele se identificou como um agente do SIC. Ele perguntou quem é o gerente e nós levantamos só eu, não sei o que. Viemos fazer um trabalho, depois entra um outro que não estava com colete. Vai diretamente ao segurança para receber a arma de segurança. E nós ficamos todos espantados. O SIC não tinha aparecido desse jeito. Vem, se identifica e depois começa a fazer o seu trabalho. E ficamos aí todo mundo a questionar. O que está se passando? Entraram no nosso caixa e receberam os valores, tirando os valores que nós faturamos aqui da venda. E ficaram aí a receber uma outra esperta de telefone, outras coisas. E outro fez um disparo dentro da loja por intermédio de uma cliente que estava com o bebê e estava a pedir para que vai sair fora. E ele ficou irritado com isso, deu uma chapada, uma galheta da cara e fez o disparo. Depois deles tiraram, sobretaram todos os valores, eles saem. E a população também daí da zona se espantou. Tomou conhecimento por intermédio de algumas pessoas que estavam a gritar. Por ali começaram a gritar, gatuno, gatuno, gatuno. Perseguiram, perseguiram, perseguiram. Até o ponto, prenderam lá um dos miliantes. A primeira vez? Aqui em Benguela é a primeira vez, mas já sofremos um assalto no Lubito. A Polícia Nacional promete continuar a trabalhar para deter os demais elementos do grupo. Segundo dados, os miliantes são provenientes de Luanda. Um dos comparsas que havia escapado da motorizada foi alcançado pela população, linchado, foi socorrido ao hospital, mas acabou por morrer. O que está detido também sofreu algum linchamento da população. Está a merecer assistência médica e medicamentosa, mas a Polícia Nacional chegou a tempo de o deter. E assim o mesmo está a receber este socorro médico, mas na condição de detidos. As diligências vão se desenvolvendo para a identificação, localização e detenção dos outros comparsas que, portanto, encontram-se nesse exato momento a monte. Dizer que estes cidadãos, o que conheceu a morte e o detido, que já está connosco, são todos de Luanda e também temos informações que os comparsas foragidos também são de outros pontos do nosso país e não necessariamente da província de Benguela. A Polícia Nacional em Benguela apresenta miliantes envolvidos num acrobático assalto. Um dos armazéns na Praça do 4 de Abril. Olha, situação... Dê-me uma imagem enrolada aqui deste episódio muito triste que aconteceu em Benguela e reitera-se a questão de eles não serem de Benguela, serem de Luanda, como quem diz. Chimoíbe não sou daqui, só mesmo vossos, são vossos gatunos que vieram para aqui. Mas não é bem assim, há bandiu em todas as bandas, lá, cá e aí há. Só que aqui o CIS tem estado a controlar um bocadinho mais estes mafiosos, estes ladrões e agora encontraram um modo desoperante diferente de ir em outras paragens onde podem rapidamente fazer as suas ações, mas a reter. Não foi a polícia quem os apanhou, não. Segundo os relatos que deram a nos ouvir aqui da equipa de Benguela e das testemunhas, foram... a população já estava a ir embora em Bisga, com o combo todo. Azar, azar é da Belita. É que dispararam para poder receber a motorizada. E é aquilo que se diz, mentira tem pernas curtas. E às vezes, essas situações agem-se mesmo assim. Então, olhando para esse detalhe, a população furiosa já anda chateada com a situação social e a falta de segurança, a insegurança, não confia em grande parte nos órgãos de segurança, então a população vai acima porque eu já estou com a vida ao rebento. Esse tipo vem para aqui, gatuno, gatuno e foram por cima. Infelizmente, um desses cidadãos, infelizmente, perdeu a vida, acabou por ser declarado o óbito por essa situação da população. A polícia tem estado a chamar a atenção e os órgãos de justiça não se faz justiça com as próprias mãos, deixam os órgãos tratarem disso. Até porque esses bandidos são ainda um pouco bandidos bons, porque esses bandidos não criaram, para além do terror, não vieram como aqueles que andam aqui, que matam mesmo. Esses queriam levar apenas o dinheiro, quer dizer, apenas, entre aspas. Agora, o modo desoperante que eles utilizaram, coletes do serviço de investigação criminal. Aqui já tem estado a acontecer. Nota. Primeiro, a nossa população não tem conhecimento, porque muitos desses órgãos não divulgam as insígnias, não divulgam os emblemas, não divulgam os códigos dos coletes. A população só sabe que é SIC. Qualquer um vai e imprime numa gráfica e ele vai pensar que é SIC. Um dado que o governo tem de ter, junto do Ministério do Interior, é controlar as empresas importadoras deste produto. As gráficas cadastradas e as não cadastradas, que produzem este material, que começam a fornecer com impressão igual. Só que muitas vezes também o que é que acontece? Nem sempre é na gráfica. É o facto de, se por um lado o Ministério não disponibiliza uniformes suficientes para os agentes, ou mesmo quando disponibiliza, os próprios departamentos têm necessidade de terem colete por seis homens. Onde é que vão fazer? Numa dessas gráficas. E aí fica o registro do design. Fica a maquete, o layout, como chamam os ingleses. E, claro, nessa coisa de desordem que temos na nossa terra, vai lá um tipo, não, eu vi um chefe de... Até carimbo do Serviço de Imigração Estrangeira. Ou seja, tem que haver uma punição, tem que haver um controle de que este material não pode estar disponível, assim como a polícia não permite que órgãos de segurança, de escola, usem uniforme de cor azul, para não confundir. Devia também ser isso. Como é que esses homens têm esses coletes? O colete é falsificado ou é igual ao colete do SIC? Ou é o mesmo colete do SIC? Como é que é imprenso? Isso é imprenso lá fora, ele é bordado... Porque uma impressão em serigracia ou DPS é muito mais fácil, né? Falo aqui com alguma propriedade disto. Porque o bordado é muito mais difícil. Mas há quem faça. Basta pagar, porque é para ações criminosas. Então, o Ministério do Interior, senhor ministro, tem que ver bem junto da expensão... Chefe Quintas, olhar um pouco para essa situação aqui da expensão. Como é que esse material, esses miliantes, esses bandidos, esses lúmpenos, pegam nisso e depois começam a intimidar? Porque a nossa população não tem uma formação muito adequada. Muitos nós somos letrados, outros não têm literacia. E para identificarem que isto aqui é mesmo SIC verdadeiro, não é? É complicado. Já trancaram a porta, cala, 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 para aí. E para quem não quer ter... Eu que estive lá na Coemba, na guerra, é que se calhar um disparo não me faz confusão. Você que nunca coisa o tiro, sou manipulado da arma, você já começa a fazer oração do Pai Nosso, Ave Maria, e tal, fazer todas as rezas possíveis e imaginárias. Então, ainda bem que a polícia tomou conta. Agora, Benguela, tem que perseguir, tem que encontrar, e é bom exigir câmeras de segurança. As empresas, os armazéns, têm que existir em códigos de sirene que possam dar sinal à polícia. Ou seja, a tecnologia já permite isto. No teu armazém, está lá num cantinho em que entrou o suspeito, apertam naquilo a polícia, tem conexão. Ou seja, é possível ter o seu armazén conectado no telemóvel e fazer a ligação com a polícia. Circuitos de câmeras de segurança é fundamental. Para depois identificar o rosto, esconder as câmeras, ou aplicar as câmeras, não faz no dia de semana. Faz num dia só com os técnicos. Não permita que os trabalhadores também tenham lá, mas saibam que estão a ser filmados para não cometerem delitos. para isso ajudar, porque esses foragidos se levaram àquela massa, essa hora devem estar aqui, essa hora com umas birinaites, uns churras e tal, uns franguités e tal, e já estão a viver na boa e na francesa. Ainda bem, pronto, faleceu um dos nossos irmãos, é irmão, é bandido, mas pronto. Agora, esses foragidos, a polícia tem que fazer um trabalho para encontrá-los, redobrar. A situação está difícil, mas a polícia tem que redobrar esforço. E também os detentores de empresas, armazéns, que fazem venda a dinheiro, comecem a ver os métodos, se vale a pena ou não, porque os bandidos não dormem. Vamos ao intervalo e quando voltarmos, temos história sobre educação. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Ser piloto de avião foi, digamos assim, um sonho. Desde pequeno, nunca me imaginei numa outra profissão, senão a de pilotagem. Para chegar a piloto, ou qualquer outra profissão, nós precisamos ser organizados. Eu recomendo a candidatária do programa de formação inicial de pilotos com a TAG. A aviação é feita de marcos, de realizações. A indústria da aviação requer muito de nós, mas também nos dá muita coisa. Esse é o teu desejo de ser profissional de aviação. Vai em frente. Realiza o teu sonho. Recomendo a vossa candidatura no programa de formação inicial de pilotos com a TAG. Participem e façam os vossos treinos com a TAG. Venha em nome de todo o Conselho de Administração fazer um convite a todos os jovens angolanos que sempre tiveram o sonho de voar. Eu venho aqui convidar a todos a candidatarem-se ao nosso programa de formação inicial de pilotos. Candidate-se hoje e garanta uma promissora carreira no ramo da aviação. Estamos todos aqui à sua espera para que se junta esta grande família que se chama TAG. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. As crianças têm a curiosidade e confiança necessárias para mudar o mundo. Tudo o que elas precisam é do seu amor e da preparação correta. Então, vamos prepará-las para o sucesso de amanhã com Nido, na promoção Regresso às Aulas. Nesta época de Regresso às Aulas, compre um produto Nido e ganhe de imediato. Promoção limitada ao estoque existente. Nido. O amor é seu, o futuro é deles. Vem aí um clássico. Sporting de Braga. Sporting. E o Sporting, onde é que se vê? E o Braga, onde é que se vê? O nosso Sporting, vemos onde? Onde é que se vê? 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 Na Sport TV. Na Sport TV. Na Sport TV. Na Sport TV. E dá-se só na Sport TV. Direto à emoção. Zap, a minha TV. Simbo EE. De volta no seu e nosso programa, obrigado pela sua presença neste último dia do mês. Na edição de hoje, vamos apresentar-te a história de Edna Manuel. Edna Manuel é uma mulher, mãe, que aos 30 anos de idade descobriu que estava com um nódulo no seio. Para a sua tristeza, pouco tempo depois, veio a confirmação de que Edna estava com o cancro da mama. Veja atentamente como é a vida desta cidadã natural de Benguela, que nos conta como tem estado a viver com o cancro da mama. Edna Manuel, que tinha 30 anos de idade, quando apercebeu-se da presença de caroços nos seios. De imediato, recorreu ao Hospital Geraldo Benguela, aonde foi submetida a uma cirurgia para a retirada dos caroços. Eu sou do dia 1 de junho, mês da criança, e foi quando eu descobri que tinha um nódulo na mama. E quando dei conta que tinha um caroço na mama, comentei com o esposo que tinha um caroço na mama. Lá fomos até o Hospital Geraldo Benguela, à procura de ajuda médica. Chegamos lá, mandaram-nos fazer alguns exames, fomos fazendo os exames, e no mesmo ano, o doutor pediu que fizéssemos uma operação em julho, no dia 1 de julho de 2020. E foi assim que tudo começou. A recuperação não foi fácil. Foram vários dias sem dormir e com muitos pensamentos. Desde a operação, eu perdi o sono. Não dormia, porque as coisas foram se agravando, dias para os dias. Eram noites sem dormir, praticamente dois anos, um ano e pouco, quase dois anos sem dormir. Por causa das dores, da inflamação que houve, um monte de coisas. Depois veio os pensamentos, porque na altura da preparação da operação, da primeira operação, que era para remover o nódulo, a doutora já tinha me dito que era um câncer. A situação agravava-se e foram aconselhados a procurarem outros cuidados em Luanda, onde veio o diagnóstico final. Um câncer em estágio bem avançado. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque fui muito discriminada. Discriminada por pessoas próximas a mim. E na altura eu emagreci muito, estava com 42 quilos. Emagreci muito, fiquei escura. E as pessoas diziam que eu tinha sida. E ouvir aquilo das pessoas próximas foi me matando aos poucos. Eu não saía. Ficava muito no quarto. E até que depois decidimos ir para Luanda. Fiz nove sessões de quimioterapia, que foi a parte do cabelo. A primeira sessão eu pensei que ia morrer. Pensei mesmo que ia morrer, porque me deu muitas crises. Edna Manuel está de regresso a Benguela. Mas, regularmente, desloca-se a Luanda para consultas e aquisição da medicação. Uma medicação que é muito cara. E, infelizmente, não tem qualquer tipo de subvenção. Eu faço uma medicação que ronda nos 80, 100 e tal mil quanzas. Que em Benguela não encontro. Eu tenho que ir para Luanda para procurar e marcar. Eu, pelo menos, fazia assim. Eu vou para Luanda, vou para Luanda, fico dois a três dias. Faço a consulta num dia, dia seguinte faço o tratamento. Depois subo um autocarro no mesmo dia e venho para a Benguela. É assim que é a minha luta. O resto, as pessoas não sabem. Só me veem, não. Essa está boa. Mas o que se passa de concreto, as pessoas não sabem. O papel do marido, do companheiro, foi fundamental para continuar a luta, para manter a família e o cuidado dos filhos. Era difícil eu falar com meus filhos. Ficando na minha mãe, as minhas irmãs cuidaram dos meus filhos, com a ajuda do meu esposo. Lá estavam eles. A minha menina, bem pequenina. Mas, Deus foi bom. Uma mulher, quando tem um câncer, precisa de afeto, de carinho. Principalmente do parceiro. O parceiro é a primeira motivação da esposa para não decair. Hoje eu digo isso. Porque se eu não tivesse o meu esposo, se eu não tivesse o Sr. Alberto Coimbra, eu não estaria aqui a falar para vocês hoje. E os maridos devem ter em conta. A mulher que tem câncer é como se eu fosse uma mulher que tem trombose. Precisa de muitos cuidados. Muito. Nesse momento eu não cozinho. Eu não posso ter contato com fogo. O marido faz, vai fazer. Domingo não tem a senhora que arruma. Eles fazem. Os filhos arrumam. Ele fica na cozinha. Eu oriento, ela faz assim, eu la meto assim. Mas não posso ter contato com fogo. Ouvimos o Sr. Alberto Coimbra, o esposo da guerreira Edna Manuel, que diz ter vivido momentos difíceis. Caiu na tentação do álcool para fugir da realidade. Mas a vontade de ver a esposa bem de saúde foi mais forte. Reergueu-se e continua a lutar. Eu desisti, não pensei, não é? Mas pensei em mergulhar, muitas das vezes, para o mundo do álcool. Não é? Que era para fugir das minhas dores. Não é? Até que um dos dias eu cheguei em casa e pus-me a refletir. Toda noite sem dormir, eram por volta das duas horas. Eu comprei uma garrafa de uísque. Não é? Fui bebendo, fui bebendo, aquilo foi num sábado. Não é? E que de manhã eu acordei com uma santa dor de cabeça e eu me perguntei. Se eu desistir agora, se eu entrar para este mundo, seremos nós dois a não conseguirmos dar um passo para a nossa vida. E acredito que, desde aquele momento em que eu me fiz essa pergunta, eu parei que eu tenho muito para dar. Não me desvio, porque a realidade é uma. Não é? Só se faz famílias saudáveis. Famílias doentes não se faz. Edna Manuel promete tudo fazer para interceder, junto dos órgãos competentes, para que Benguela tenha um centro de tratamento de oncologia, para atender toda a região, centro e sul. Já imaginaram com um centro de oncologia? Eu ainda acho e vou lutar para conseguir ter um centro de oncologia aqui em Benguela. Porque nós aqui em Benguela precisamos. Temos muitas mulheres engavetadas. Muitas. Eu recebo o telefonema de muitas mulheres. Iamos ajudar muitas mulheres. Uambo, Namib, Lubango, Bié, Fenda, Ipaipa, Luanda, no centro de oncologia. Há pessoas que nem têm família. Há pessoas abandonadas no hospital, no centro de oncologia. Se chegarem no centro de oncologia, vão ver à noite as pessoas lá fora dormirem. São pessoas que não têm sítio para ir. Há muita coisa que as televisões não passam. Não sabem o que é que os pacientes de oncologia passam. Edna Manuel, o rosto de uma mulher que luta contra o câncer e que hoje motiva outras mulheres a não desistirem e abraçarem a causa do diagnóstico precoce. A situação vivida. Retenha. Homens, cuidem das vossas parceiras para que elas não percam a fé. É um retrato daquilo que se pode sentir na pele e no osso. A Edna sofreu. Está recuperando. Imagina as fotos de Edna. Fotos muito pesadas. E foi graças ao marido, a persistência, a união. E retive aqui uma coisa do marido. Não se fazem famílias doentes. Tem que estar com alegria, com persistência, com força, com determinação para conseguir isso. Isso é só uma das muitas que lutam com o cancro da mama. Há pouco menos de três semanas, recebemos uma denúncia. Esta denúncia veio do município do Icolo Ibenco. E a denúncia dava conta de que os pais e encarregados de educação dos alunos da escola 6076 denunciavam de que vários problemas estavam a afetar todo o processo de ensino e aprendizagem das crianças. A instituição em causa, segundo os pais e encarregados de educação, encontrava-se com poucas carteiras. O que tem levado os seus filhos a sentarem-se ao chão. Assim como também a falta de segurança no recinto escolar. Você vai acompanhar esta reportagem na sua televisão, no seu programa. Fala, Angola. Estes encarregados de educação dizem estar descontentes com a situação em que os filhos estudam. As condições da escola não estão mesmo boas, estão mesmo péssimas, é mesmo um caos. Estão com excesso de alunos na turma. Por exemplo, na turma da minha filha, são 112 alunos. A falta de carteira, os que estudam de tarde, então 13 e 15, tem que chegar na escola 11 horas, que é para conseguir carteiras. E quem chega 12, 12 e 30 já não encontra carteira, fica de pé ou traz cadeira de casa. 100 e 100 de casa, 6, 5 horas. E é muito arriscado, tem muitos marginais também, não se sabe, são crianças pequenas. Ana Cristina conta que um dos filhos esteve envolvido numa briga por causa de carteiras. Por exemplo, as minhas crianças acordam 5 e 30 para vir na escola, tem que lutar para ocupar carteira. Eu, há tempos atrás, me chamaram a encarregada aqui na escola, porque o meu filho lutou, lhe deram com uma madeira do braço, ele também deu através das carteiras. Estamos na sala da 7ª classe desta instituição e é nesta condição que tem estado a assistir às aulas, mais de 80 alunos, poucas carteiras e algumas já em condições deterioráveis. Na parte de trás, temos vários alunos sentados no chão. Estes alunos fizeram questão de escrever alguns bilhetes para a nossa equipa, acerca daquilo que gostariam de ver melhorar dentro desta escola. Dentre os bilhetes, são quase todos iguais, os desejos são quase todos iguais. Neste primeiro, os alunos gostariam que tivesse melhoria nas casas de banho, mais professores e, com certeza, mais higiene, não é? No geral. Os pais contam que faltam mais trabalhadores de limpeza para resolver outro problema desta instituição. As casas de banho também não estão mesmo em condições e também a melhoria da limpeza da escola também não estão em condições, porque muitas das vezes eu já saí da minha casa para vir ajudar a varrer a escola. Muitas das vezes eu já saí da minha casa para vir limpar a casa de banho das crianças, porque eu sou mãe, também aquilo me dói. Queremos só melhoria na escola, porque a escola é até boa. Eu gosto, a escola é boa, não tenho queixa. As casas de banho não são tratadas, não são tratadas, urinas no chão, é muita coisa feia. O suposto absentismo da parte de alguns professores tem levado alguns alunos a abandonarem as salas de aulas. No período da tarde, os professores falham muito. Tem vezes que a minha filha volta em casa a 15 horas, porque só teve dois tempos e já não tem professores. Há professores que faltam muito. O ano passado, praticamente, as minhas filhas estudaram a sexta, ou estavam a fazer a sétima. Tinha muita falha de professores. E até se elas avançaram, eu porque sou mesmo uma mãe dedicada aos filhos. Não espero só que a escola induca os meus filhos, mesmo em casa eu gosto de apertar e os meus filhos. Eles estudavam numa outra sala, mas sem professores, a outra sala, a outra professora da outra sala. E eu vinha sempre falar com a professora como é que elas estão. Elas até por falta de professores, mas elas estão mesmo a melhorar. A criminalidade ao redor da instituição e a falta de segurança na escola levanta outra preocupação para estes pais. Aqui a delinquência nos jovens, no período da tarde, tem alunos que vivem fora da centralidade, vêm com grupinhos, lutas de gangues aqui na escola também tem acontecido. Sim, a semana passada ainda ocorreu um caso de um adolescente que estuda mesmo aqui na escola, mas mora fora da centralidade. Ele veio com um facão e ele prometeu, ele trouxe o facão porque queria aleijar uma jovem da mesma turma, que ele está apaixonado pela jovem e a menina não queria. Então ele trouxe a faca no intuito de aleijar a miúda. E a polícia até veio levar um menino, isso até está no grupo mesmo do país encarregado de educação, a informação está lá, quem quiser pode ir lá ver, vai encontrar. E tem acontecido muito estes casos de rixa, tudo e por nada, as crianças se esperam na saída e lutam. Não temos patrulhamento aqui na nossa escola, às vezes quando há briga tem que recorrer às quadras e vem patrulheiro, então era necessário mesmo ter uma brigada escolar aqui permanente para a segurança, principalmente dos adolescentes. Então queremos só policiamento aqui na escola, segurança porque só tem um segurança para a escola, que também é o porteiro, a escola não tem segurança. Contactamos a direção da instituição, mas não quiseram se pronunciar. Regi, voltem a me dar imagens movimentadas sem som. Eu, quer dizer, dizer que não acredito também, estaria a dizer que eu não estou em Angola, mas isso é deplorável. E colibengo, isto é no capare, é no capare, não é? A escola até é bonita, a escola é bonitinha, organizada em termos de estrutura arquitetônica, ao nosso nível. Pá, está lá, grado e tal, vidro, organizado. Agora, meu senhor, desculpa lá, estou desculpado, não é? Por amor de Deus. Produção de petróleo, todos os dias, vende-se petróleo. Diamantes, estão lá a cavar na Lunda, Norte, Lunda, Sul, Mochico, todos os dias. Até diamante, cor de rosa, já vendemos, que custa bué de dinheiro. O mínimo que se pode dar a essas crianças que, supostamente, sairá aqui o administrador, o médico, o jornalista, o professor, o eletricista da END, o da EPAL, o da Administração Pública, o secretário de Estado, futuramente. Como é que esses, até hoje, estamos ainda assim, parece no tempo do Caparandã, ainda do tempo, quer dizer, nem no tempo do Colono. Vivíamos assim, olha só para isso, olha a vergonha. Não, seus governadores, se não há dinheiro, é demitir, não aceita ser governador. Eu até hoje começo a me perguntar, por que que nós continuamos a exportar isto aqui, a mim, desculpe o termo, é lixo, da China. Porque isso não é madeira. Isso é resto de madeira que nos dão. Por que que temos que importar isso quando nós temos madeira em cabinda? Tem madeira no Golungo Alto. Eu já disse um dia aqui, com o Maível Adriano Mendes de Carvalho, agora governador do Zaire, quando esteve no Quanzanorte, criou um modelo, e não sei se isso tem pernas para andar, no Golungo Alto, de carteiras próprias. Carteiras pelas quais eu estudei com essas carteiras no INE, 24 de junho, na Vila Psicatória de Cacoaculá, onde eu fiz o meu ensino médio de educação. Essas carteiras até na escola 22 de novembro, no largo da escola, ou no primeiro de maio, ainda existem. Mas isto aqui estraga em um ano, dois anos. Quem é o micheiro? Quem é a micheira? Quem é que lucra com isto, senhores? Como é que nós vamos meter isso? Como é que é o futuro? Alguém mesmo dorme bem, sanidade de uma governação, dorme mesmo, vamos aí cá, municiam bote, dorme mesmo bem, sabendo que há criança aí nessas situações, era melhor ficar em casa, porque isso não é formação, é deformação. Escola. O mínimo que pode existir é isso. Agora, amigos professores, quando você assinou contrato com o Ministério da Educação, sabia? Há dificuldades? Ah, mas não deixa que esses meninos não acreditem em si. Você tem três tempos por semana, a educação dá prerrogativa de você não dar aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Há quem dá aulas duas vezes, três, há quem quatro, mas tem um dia de folga. Dezesseis tempos, dezoito tempos, dezoito tempos, vinte e quatro já, se já zero, mas é o Ministério da Educação e não é, sabe lá o que faz com isto. Mas não podem deixar que essas crianças não acreditem em vocês, tem primeiro tempo, segundo, terceiro já não tem, quarto. Agora, então, hoje, em muitas escolas de Luanda e de Angola, além, os professores nem estão aí a dar aula, porque a cor do dinheiro ainda não entrou nas contas. E ficam a viver chapaganha, chapaganha. É pouco, é pouco, mas você aceitou. Alguém obrigou-lhe a ser professor. Professor, é uma vocação. Dom Bosco dizia, a educação é coisa do coração, não é coisa do dinheiro. Você tem que educar porque está a transformar essa malta, essa gente, esses meninos, para o futuro. Com as suas diretores, eu sei que não é vossa responsabilidade meter carteira nessas escolas. É dos governos provinciais, é do Ministério da Educação, é de quem traça políticas. Temos tantos jovens desempregados, temos tanta madeira no Maiom, nas florestas do Golungualto e de outras províncias. Por que que nós não criamos grupos de jovens formados com arcenaria, panga-panga, destruíram, conserralheiros, para termos isto? Essa reportagem foi feita há três semanas. Tentamos, muitas vezes, ouvir, por isso é que só passamos hoje, e não havia conexão com a Direção Municipal da Educação do Icolibem. E como mandam os princípios jornalísticos, e a TV Zimbo é pioneira, nesse particular, em Angola, a Direção aceitou falar. Por isso essa matéria ficou, aqui há um tempo, os encarregados, se calhar, a TV Zimbo não passa. Às vezes têm que entender que o jornalismo não é vumpá, tem tempo, e precisamos concentrar as fontes. Que nem os outros vieram fazer confusão aqui, porque acham que não podíamos ouvir outro lado, só o lado deles, porque acham que podem corromper todo mundo com os cabritos, e não sei o que, com os paparapapará, nós não somos comprados. Lopes Famoroso informou-nos que, dez dias após a nossa gravação, a escola recebeu uma doação de 200 carteiras. Nós fomos ouvir, e como sabiam que a Zimbo foi lá, Fala Angola esteve lá, Então, 200 carteiras já estão disponíveis nesta escola. Fala, Angola. A cupre escolar é 6.076, situado na santidade do quilômetro 44. É verdade que a escola, há um tempo, estava a falta de carteira. Felizmente, o esforço da Sra. Administradora, a doutora Isabel Nicolauco de Queba, fez um esforço e hoje, hoje, que estou aqui a falar, já temos carteira. Felizmente, recebemos as carteiras na semana passada. São 200 carteiras duplas, que prefaz 400. Esse deu a asa, descobrimos por aí 12 salas. Hoje, estudantes dessa escola, os encarregados estão felizes, porque a administradora fez o trabalho que é da competência dela. O número de carteiras é suficiente? Não, não é suficiente, porque a escola comporta 18 salas, mas esse número que nós temos, que a administradora deu, em função do apoio que ela recebeu, já satisfaz aquilo que nós precisamos. Nesse momento, precisamos apenas de mais de 300 carteiras, mas já é um avanço. Agora, a falta de Sra. de Limpeza é uma verdade. Por isso, houve um concurso público para Sra. de Limpeza, auxiliar de limpeza e para trabalhadores qualificados, que nós, a educação, chamamos de operários qualificados, que são segurança. Esse processo está em curso, brevemente, acredito, até o mês de novembro. Todo esse concurso termina e vamos receber... Aliás, o Colibengo foi contemplado com 42 candidatos para auxiliar de limpeza e 40 para a segurança. Logo que termina esse processo, vamos, sim, senhora, dar mais dignidade, mais higiene à escola. Isso é uma situação, uma conjuntura do país, digamos assim, uma conjuntura. Nós, a educação, para ser francos e verdadeiros, estamos a precisar de auxiliar de limpeza, estamos a precisar de segurança. Mas, felizmente, com o nosso grito, com o nosso clamor, a província de Luanda realizou um concurso público e não está na espera. Os pais também afirmam que tem existido muito absentismo na parte dos professores. Alguns professores não têm lecionado, o que faz com que alguns alunos depois deixem de ir à escola. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Aliás, nós, a educação, nós, a direção municipal de educação, com a orientação da sociedade administradora, não é possível. Porque, vamos ver, já não se faz sentido um professor não vir, porque o colibendo foi contribuído a ganhar subsídio, de instalação, de renda, então já não há um motivo. No passado, sim, havia aquele atraso por falta de salário, de taxa, mas com esse subsídio já não há um motivo do professor não vir. E quando isso acontece, a lei de diário de trabalho, é claro, quem ausenta é descontado. Então, essa retribuição dos pais não diz a verdade. O que é que os pais devem fazer? Ainda bem, 200 carteiras, já há carteiras feitas com madeira nossa, e é melhor que seja assim, porque é mais resistente. Pedir aos alunos agora dessa escola que conservem essas 200 carteiras que vieram, são poucas, mas já vai dar para minimizar. Mas é bom, o senhor diretor provincial da educação, falar com os encarregados, eles têm um grupo, o diretor da escola criou um grupo no WhatsApp dos pais encarregados de educação. Se dizem que os filhos chegam a casa e dizem que não têm aula, tem que aferir isso, porque o senhor fica assim, pipi, no gabinete, assinado, despacho, quem está na escola são os filhos. Há que aferir. Se não é verdade, ok, tranquilo, beleza, tá bom. Agora, há que saber se é ou não. Essa questão do deigênio é um problema não só do bem, é generalizado. E eu não sei por que o Ministério da Educação preocupa-se com a escola parede, não se preocupa com o homem, com quem vai assegurar a escola. Porque quase eu nada tenho em subsídio. O pessoal não está no quadro do Ministério da Educação para a limpeza e segurança. Como é que uma escola vai ser salvaguardada? Os meios, quem vai controlar? Só estão preocupados com o professor e com as paredes. Não dá para fazer educação a este nível. Ainda bem, vamos a um intervalo, voltamos mais daqui a pouco, já já. Como será Angola no futuro? E o que é preciso para chegar a esse futuro? É preciso unirmos as pessoas, investir na educação, na saúde e no que vos torna mais humanos. Sejam da geração X, Y, Z ou Alfa. É preciso apoiar hoje a produção de amanhã, acreditar nos projetos que estão a começar, nos que estão a crescer e nos que ainda são sonhos. Então, já estamos no futuro, porque isso o BFA já faz. Com o apoio das suas sociedades, vá, filha, vamos dormir. Pai, tu és uma inteligência artificial. Não, filha, sou humano. Boa noite, filha. Boa noite, papá. BFA. O futuro é feito conosco. Perguntamos às crianças, quantos de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. O primeiro festival do treino panguano está a chegar. Bem-vindos a Treipelândia. Dia 2 de novembro, no Clube S. Os maiores artistas nacionais do treino. Numa só noite, numa experiência única, que não podes perder. DJ oficial ou mix. Os bilhetos já estão a venda. Gratoteu em clubeandscore.s.au ou ligue 925-20-2580. Organização Black Vision e Clube S. Treipelândia. Treipelândia. A não perder. Nota não importa, mas está. Bem-vindos a Treipelândia. Estes estão a Maria, a Eduza, o Valdemar, o Miro e o Paulo. Trabalhadores que, como muitos outros, parecem invisíveis aos olhos de todos. É por isso que a fidelidade lhes presta um tributo e torna visível a sua luta diária. Com o seguro de acidentes de trabalho, protegemos aqueles que estão sempre ao nosso lado. Veja todas as histórias e saiba mais em fidelidade.co.au Fidelidade. Estamos seguros para que a vida não pare. Dina Medina Johnny Ramos Milena Tavares E Grace Évora Mobeis Sábado 23 de novembro Paz Flor 21 horas Ingressos à venda no local de evento e locais habituais Apoio em Vezimbo Mobeis Vai Nuno Monster Deixe-se cativar pelo grande Xangã X7 Espaçoso, confortável e tecnologia de ponta Desfruto do volante desportivo e do ecrã tátil de 12.3 polegadas Com três filas de assentos para sete passageiros Assentos em couro ecológico para máxima comodidade Xangã X7 Estilo renovado, conforto incomparável e tecnologia avançada Visite xangã.au e descubra mais Foram encontrados na via pública documentos diversos como bilhete de identidade, cartão de leitor, cartões multibanco, multicaixa Estão passados em nome de João Poati Panso Quem souber é este senhor João Poati Panso Da mesma forma, recebemos também Aqui documentos passados em nome De Domingos Antônio Augusto Que encontramos na via pública E quem estiver a acompanharmos Nesta altura, a reconhecer estes documentos Estão passados ali na tela Que está a ver agora na sua televisão Contacte a equipa de produção Do Falangola Aqui na TV Zimbo Para que estes documentos possam estar Nos divididos lugares com os seus donos Vamos agora ao bloco dos desaparecidos Eu sou Alberto da Cruz Quimundo João Vim a procura das minhas duas filhas Que perderam na área da estalagem No quilômetro 12 Mulevo de baixo A área do Hospital Novo Uma chama Esperança da Cruz Outra chama Luizinha da Cruz Estou por grande favor Quem encontrou essas meninas Que dirige a esquadra mais próxima Da 44 Estalagem Ao Hospital Novo de 6 Segunda Rua Número de telefone 924-38-21-71 A seguir Eu 940-99-43-14 Eu sou a Marcelina João Vim a procura do meu filho de nome Estevam Eduardo Jamba Desapareceu da comuna da funda Ela saiu, despediu Que está aí na Viana Na casa do pai Nem na casa do pai Não chegou E nem na minha casa não está Por favor A quem tiver visto Liga por segundos números Eu estou muito preocupada É perturbada Não consigo dormir Ele já está desaparecido há um mês Por favor E quem vê-lo Nas mediações aí da Viana Ou da funda Ou do Caxito Me faz um especial favor Liga nesse número 938-87-0098 Outro número é 923-84-47-38 Eu sou o senhor Luvalo Domingos Vem a procurar a minha filha Gonda Luvalo Ndau Desapareceu dia 4 de outubro de 2024 Às 10 No bairro Zombo Vita Sul Progresso Monte Terminal 941-46-75-14 954-78-84-44-45 Em nome de Deus Que vai lhe encontrar Para ligar nesse terminal Ou lhe deixar Qualquer esquadra Ou na igreja Igreja Cristã União do Espírito Santo Que vai lhe dar 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 Eu chamo-me Inês Gurgel Ezequias Estou à procura do meu irmão Arthur Gurgel Ezequias Conhecido pelos amigos Bambino Desapareceu no dia 6 Do corrente mês Pelas 15 horas Os amigos foram à busca dele No serviço E até hoje Não voltou Bambino Se estás a me ver Meu irmão Por favor Volta para casa Mamã já não está aguentando Não estou a aguentar Por favor Para as seguintes informações Ou para nos darem Mais informações Liguem para os seguintes terminais 923-37-0702 Ou 923-37-44-91 Eu sou a Filomena Bondo Vim à procura da minha tia Anitta Bondo Quem encontrar Anitta Bondo Que traga ela Até a portaria Da TV Zimbo Ou Uma esquadra Mais próxima Do Zango 2 O número De telefone É o seguinte 923-70-60-65 Ou ainda Pode ligar Para o número 937-49-66-80 Está desaparecida Há três dias Deixe-se cativar pelo grande Xangã X7 Espaçoso, confortável e tecnologia de ponta Desfruto do volante desportivo E do ecrã tátil de 12.3 polegadas Com três filas de assentos para sete passageiros Assentos em couro ecológico para máxima comodidade Xangã X7 Estilo renovado, conforto incomparável e tecnologia avançada Visite xangã X7 Visite xangã.au E descubra mais Amor Podemos levar essa televisão para a nossa sala? Por mim podemos Pagamos com o nosso cartão Amor Por que não vamos para esse hotel do Namíba? Excelente ideia Pago é Desta vez o crédito é todo meu Agora já pode ter mais crédito para o seu dia-a-dia Com os cartões de crédito lombongo do BFA Exclusivos em moeda nacional Classic, Gold e Platinum Venha ao BFA e descubra todas as vantagens BFA O banco de todos os angolanos Desta vez paguei eu Depois dos livros Os desafios de África no século XXI E as eleições em Angola O professor Oswaldo Mboko Convida-o para o lançamento da sua mais recente obra Política Externa de Angola Principais marcos, desafios e perspectivas Com o prestigiado profácio do embaixador Tete António Este livro Explora de forma profunda e esclarecedora O papel de Angola no cenário internacional O lançamento será no dia 6 de novembro No Memorial Doutor António Osinho Neto Pelas 16 horas Não perca a oportunidade de conhecer mais Sobre a política externa de Angola E os desafios que moldam o seu futuro Para mais informações Ligue para o terminal 932-1130-16 Política Externa de Angola Novo livro de Oswaldo Mboko Oswaldo Mboko Oswaldo Mboko A Rede de Gestão Administrativa Desportiva e Educativa GAD E a Universidade de Gório Semedo O convidam a participar Do 8º Congresso Internacional Che vizinho O que estás a fazer com os cabos na mão? Calma vizinha Trabalho na empresa de energia Se és da empresa de luz Então por que esse capuz? Por quê? Conta o que fazes não é certo Tás armado em chico esperto Deixaste o bairro todo no escuro E agora nem tá muito seguro Deixa te complicar Vai pra casa Vai estudar Me diga como vou estudar Se não há luz para iluminar Só estás a nos perjudicar Tenho coisas na arca gelar Uma noite não dá bandeira Fica só calma Não exagera Há pacientes na enfermaria Preciso de luz Todo dia Queres dinheiro? Isso não é via Faz favor, devolva a energia Então queres faturar? Não tem jeito Vou te levar Se o teu trabalho é este Vais pagar pelo que fizeste O roubo de cabos elétricos E outros materiais Do equipamento urbano E a vandalização De bens públicos Como as carteiras de escola Afeta todos E faz com que Luanda Ofereça menos qualidade de vida Aos seus cidadãos Denuncie os roubos e vandalismo Não deixe que por um Fiquemos todos prejudicados Há várias formas de ganhar dinheiro Mas a honestidade vem primeiro Não prejudica a nossa banda A nossa querida Luanda Luanda precisa de ti Precisa de todos juntos Vem aí um clássico Sporting de Braga Sporting E o Sporting onde é que se vê? E o Braga? Onde é que se vê? O nosso Sporting Vemos onde? Onde é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que se vê? Na Sport TV Na Sport TV Na Sport TV Na Sport TV E dá-se só na Sport TV Direto à emoção ZAP A Minha TV Simbo EE Estamos a terminar Um abraço extensivo A Cidadã Azul Zé André Que é a nossa telespetadora Está no Jardim do Éden A assistir-nos Também o jornalista Anciana Júnior Assiste-nos a partir do Zan Com um grande abraço Yara Amélia Fonseca Está conosco também A ver Feliz aniversário Hoje Sem esquecer A nossa colega Da Mediateca A Didnet Borges Que também está a celebrar Mais um ano De vida E o Edivânio Mateque Que está sempre disponível A ver a TV Zimbo E a solidarização Com o Falandola Obrigado a si Particularmente Tio Plural Que é o homem Que ajuda-nos sempre Nas questões linguísticas Aqui para melhorarmos A nossa capacidade De informar Sabe que a língua Dos camões Nem sempre conseguimos Virtua e trabalho Alegria e servida Shala Kambot Nimoshima Oazene Fique bem Tio Plural